Você procura tricô modal e vai pra... Corta! Meu Deus! A fonte do tricô aqui no Brás, eu tenho modal por R$ 11,99. Você quer descobrir? Eu estou no maior distribuidor aqui do Brás em São Paulo e vou te revelar agora, vem! A fonte pra você ganhar dinheiro e faturar alto é comprar em Paulinho Tricô, o maior e mais barato do Brás. É quatro vestidos no modal por R$ 100,00. Vai sair a unidade por R$ 25,00. Mas eu tenho uma coleção de verão com peças a partir de R$ 7,50. Você quer descobrir? Não acelera esse vídeo e me acompanha até o final. Vem comigo! Essa é a fonte mais barata do Brás. E deixa eu te falar, se você não me segue nas minhas redes sociais, digita agora arroba cacá do Brás, corre no meu Instagram. Eu tenho novidade, entretenimento, notícia e muita oportunidade. Eu brindo com você desde as seis da manhã até a noite, trazendo muita oportunidade. E uma das maiores oportunidades é Paulinho Tricô aqui no Brás. Vem pra esse paredão. Eu tenho um paredão de Tricô Modal. Eu tenho mais de 50 modelos em regatas com variação em cores do Tricô Modal. Esse valor você vai pagar no atacado R$ 11,99. Lembrando que esse valor é valor de atacado. Aqui na loja não tem mínimo. Fica comigo até o final que eu vou te passar o endereço dessa loja, dessa distribuidora. É a maior distribuidora e mais barata do Brás. Se você quer pagar R$ 11,99 e revender a R$ 39,99 no Tricô Modal, você está no lugar certo. Vem comigo. É a maior variedade em modelo. E aqui é o shopping do Tricô. Aqui você chega, você vai pegar esse carrinho. Você pode encher quantos carrinhos você quiser. Gente, aqui é o lugar mais barato. Agora vem pra cima, meu cinegrafista. Dá uma olhada nesses carros aqui. Gente, R$ 24,99 e eu faço aquele combo de 4 por 100. Ó, R$ 24,99 é a variedade. Em modelos e cores. Ó, aqui embaixo também no Tricô Modal por R$ 11,99. Esse modelinho aqui, por exemplo, R$ 18,49. Ó, R$ 18,49. Lembrando que eu tenho peças a partir de R$ 9,99. E tenho coleção praia. Coleção praia, verãozinho, você vai pagar R$ 7,50. E não para por aí, eu tenho infantil também, ó. R$ 18,00 os modelos liso, no atacado. E R$ 17,00 aqueles modelos ali de carinha. Olha lá, ursinho, gato, tigre. Ô gente, R$ 17,00. Pra você revender a R$ 39,99. Tudo isso você só encontra aqui em Paulinho Tricô. Mas eu tenho conjunto no modal por R$ 30,00. Inclusive esse aqui. Olha esse conjunto no Tricô Modal. Gente, quando você vê essa peça vendendo aí a R$ 90,00, R$ 85,00, R$ 89,99, R$ 100,00. Um conjunto desse. Estamos comprando aqui e pagando o melhor preço e faturando alto. Você vai pagar num conjunto desse R$ 30,00. É isso mesmo, R$ 30,00. Vem. Calma que eu vou mostrar muita novidade. Não acelera esse vídeo. Porque aqui, se você acelerar o vídeo, você vai perder as oportunidades. Um dos itens que mais vende agora no verão. E dá uma olhada nessa canga. Essa canga, por exemplo, você vai pagar R$ 14,99, Brasil. É muito barato. Mas chegou uma grande novidade. Essas viseiras que estão super em alta. Essa é uma cor que vai predominar agora para o verão. Olha que viseira linda. Por R$ 10,00. São R$ 10,00 por R$ 100,00. Eu vou te falar até o final do vídeo. Pedindo o mínimo. Quanto você pode pedir aqui em Paulinho. E vindo presencialmente, eu tenho uma mega novidade para falar para vocês. Ó, aquele shortzinho da Shen que você paga aí R$ 25,00. Aqui você vai pagar R$ 10,00. É o Empina Bumbum. Você consegue revender nas suas plataformas. Um desse aqui, pagando R$ 10,00 aqui. Você vai vender a R$ 35,00, no mínimo, faturando aí mais que 200%, comprando direto da fonte. Já vou soltar a cereja do bolo, ó. Pareou, pareou. Eu sei que vocês passam aí nas feirinhas do Brás ou de qualquer outro grande centro. Você encontra essa pareou por R$ 15,00, né? R$ 19,00, R$ 19,99. R$ 15,00 é o mínimo que vocês vão encontrar. Sabe quanto você vai pagar aqui? R$ 7,50 no valor de atacado. Lembrando que todos os valores que eu estou falando é valor de atacado. E o pedido mínimo, Cacá? Fica comigo até o final que eu vou te revelar. Olha para o verão, é um item que mais vende, Brasil. É o item que mais vende. Aqui é masculino e adulto. Mas lembrando que eu tenho infantil também. Você vai pagar R$ 13,50. R$ 13,50 no valor de atacado. Lembrando que vendemos também no varejo com preço diferenciado. É impossível comprar aqui em Paulinho Tricô no varejo. É impossível, Brasil. É impossível. Essa calça... R$ 13,50. R$ 13... Gente, R$ 13... Importada? R$ 13,50. Eu pensava que era R$ 19,99. R$ 13,50. E ó, é importada, tá? Nossa, que linda. Linda. É a forma para você ganhar dinheiro agora nesse verão. Agora, vem para cá, que eu tenho também, além de muito tricô, e aquele lá que eu mostrei é tricô modal, né? Por R$ 11,99, você vai pagar num conjunto desse apenas R$ 25,00. Lembrando também que nós temos biquíni. O biquíni... R$ 10,00. Mais os dois? As duas partes? Tem preço aqui que eu não acredito, tá? Mas é de verdade mesmo. Aqui é de verdade. Uma loja idônea, séria, há muitos anos no mercado. Paulinho Tricô está há muitos anos no mercado aqui no Brás, dando para você uma... Aliás, oferecendo para você uma oportunidade para você também ganhar dinheiro. R$ 10,00 você vai pagar nesse biquíni. Ó, tinha mostrado lá o conjunto naquele outro modelo. Olha aí esse modelo aqui por R$ 30,00. R$ 30,00. Agora, já pensou? Eu faço aquele combo de 4% em pagar no vestido. Gente, um vestido no modal por R$ 25,00 e você conseguir revender aí, ó, R$ 80,00 tranquilo. Pode revender a R$ 80,00 tranquilo. Eu tenho um mousse ainda, que é um dos mais pedidos. Esse aqui, maravilhoso, R$ 55,00. É aquele vestido que vende o ano inteiro, tá? Outra novidade também. Falei para vocês que eu tinha proteção UV no infantil por R$ 10,00. Lembrando que é preço de atacado. E as viseiras infantil? R$ 10,00 também? Ó, chegou adulto, chegou infantil. Olha que gracinha, gente. R$ 10,00 apenas. Tem para menino, tem para menino, tem várias cores. Quer mais novidades? Vem comigo. Olha, eu sempre falo que o frio, ele permanece, né? Vai frio aí até setembro e tem muita gente ganhando muito dinheiro vendendo tricô, tá? Esses modelos aqui, nós temos uma variedade de mais de 200 modelos nesse paredão. Você vai pagar aqui a partir de R$ 19,99. A partir de R$ 19,99. Ó, tem, aliás, tem de R$ 14,99 aquele cardigan lá. Dá uma olhada naquele cardigan por R$ 14,99. E aí, nós temos vários preços. Consulte o nosso catálogo, faça seu pedido ou vê-nos conhecer presencialmente. Até o final do vídeo, eu vou te falar o horário de funcionamento de Paulinho Tricô. É um paraíso. Aqui é o Shopping do Tricô em um único lugar. Rua Vitor Hugo 151. Ó a variedade de cardigan que você vai encontrar aqui em Paulinho Tricô. Quando eu falo que nesse paredão nós temos mais de 200 modelos, você pode acreditar, comprar para revender. Porque assim, eu te dou uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Gente, tá vendo esses fardos aqui, ó? Tudo isso é para envio, porque enviamos para todo o Brasil. E o pedido mínimo é a partir de 50 peças. É até impossível você pedir só 50. Peça 100, peça 200, 300, 500. É só pedir. E subindo para o mezanino, nós temos aqui o outro paraíso, o Brasil. É a fonte certa e segura para você ganhar dinheiro. Eu tinha falado na parte do térreo, a variedade de infantil. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a variedade de infantil, o casaquinho de tricô. Você vai pagar entre 17 e 18 reais, tá? Entre 17 e 18 reais. E a moda praia que não poderia deixar de faltar aqui em Paulinho Tricô. Gente, 9,99 biquíni. Além de biquíni, nós temos sunga também. A sunga tá quanto? 10 reais, 10 reais, ó. Variedade em sunga por 10 reais. 10 reais o biquíni. 7,50 pareou. A saia, que é uma das saias mais pedidas. Pro verão, 15,99. 15,99. Isso aqui você revende, ó. 39,99, 45 reais. Tranquilo, tá? Aí vem pra cá porque aqui é o paraíso de verdade, de verdade, ó. Tocas de tricô, leg. Nós temos calça leg também, né? Essa é a flanelada. E flanelada, calça leg flanelada tá quanto? 13,99 calça leg flanelada. No melhor suplex, tá? E com numeração. Com numeração. Aí, ó. A variedade de saídas por 9,99. Apenas 9,99. Nossa, gente. É barato demais. É barato demais. Você tem loja de preço único? Ó a fonte certa pra você ganhar dinheiro aqui, levando todos os produtos e Paulinho Tricô. Gente, se você tem loja de 19,99, de 20 reais, você vai vender esse biquíni aqui a 20 reais. E vai pagar aqui 9,99. Ó a sainha. Sai em tricô por 8,49. 8,49. E aqui nós temos esse tricô, esse modelo de tricô aqui, que é só o tricô por 8,49, tá? E o tricô modal, não esquece, que é 11,99. Tem mais de 100 modelos. Vamos circular aqui, que eu quero mostrar mais, ó. Olha lá a variedade de 24,99. 24,99. Lembrando que o preço, o preço aqui realmente é diferenciado. Diferenciado porque aqui é a fonte do Braz mais barata pra você comprar. Se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita que eu quero e vou te enviar o meu link dos grupos de graça pra você e você comprar com tranquilidade até de olho fechado. Inclusive aqui em Paulinho Malhas e Tricô. Outra novidade também, enviamos a partir de 50 peças ônibus, correio e transportadora, tá? Não esquece que é a partir de 50 peças, mas eu sempre falo, é impossível pedir só 50 peças. Peça 200, né? Peça 300, abasteça a sua loja, porque é um item que vende muito, vende o ano inteiro. Forma de pagamento, pra quem comprou e não é de São Paulo, Pix e... Aliás, Pix e transferência bancária, hoje quase ninguém faz transferência, né? Então é só Pix. Aqui na loja presencialmente, Pix e dinheiro, tá bom? Então, ó, onde fica Cacá Rua Vitor Hugo, número 151, aqui no Braz? É a fonte certa pra você ganhar dinheiro? É Paulinho Malhas e Tricô. Beijos e próximo vídeo.